Ela estava com a Jessica! Preciso saber como morreu! Se ela morrer, não tem como saber quando e se ela vai voltar. Então, é pra já! É perigoso demais! Ela está fraca. Pode não conseguir chegar. Se ela morrer, revivemos ela. Damos um jeito em tudo. Até em você. Você consegue.